Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e a melhor informação é quando tem auxílio aprovado e mais categorias serão privilegiadas. Pois é, nesse vídeo que está apenas começando, várias cidades, diversos municípios nessa região terão direito a receber esse auxílio e o auxílio é recheado, auxílio muito bom, são mais de 18 mil pessoas que terão direito a receber esse auxílio, o valor 800 reais, você vai saber agora quais são essas cidades, que região é essa, como é que você está, tudo bem com você, como é que está sua família, está bem, quero desejar já um dia especial, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, que Deus proteja, que Deus leve saúde, que Deus leve harmonia, comunhão para o seu lar, que Deus possa imperar, que possa reinar no seu lar, dê espaço ao Espírito Santo na sua casa, para que ele possa agir, para que o Espírito Santo possa fluir no seu lar, na sua casa. Muita saúde, muita paz, muita segurança para você, para todos na sua casa. Olha, uma notícia que chamou a atenção, antes de falar sobre esse auxílio emergencial, que vai pagar 800 reais a essa categoria, em várias cidades nessa região, é que hoje, quarta-feira, dia 14 de julho, hoje pela madrugada, atenção, o presidente Jair Bolsonaro foi internado às pressas, com dores abdominais. Ele foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na madrugada de hoje, quarta-feira, dia 14, para realizar alguns exames. O presidente está com dores abdominais e deu entrada no hospital logo pela madrugada, por volta das 3h30, 4h da manhã. Em nota da Presidência da República, foi explicado que o presidente fará uma bateria de exames para investigar a causa dos soluços constantes, pelos quais tem passado. Bem, por orientação médica, o presidente ficará sob observação no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado, passa bem, afirmou a presidência. Todas as reuniões do presidente foram canceladas para essa quarta-feira, como encontro que acontece, ou pelo menos iria acontecer, entre os representantes dos três poderes. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, divulgou uma nota afirmando que a reunião será remarcada. Lembre que, nos últimos dias, o presidente já vinha reclamando de um forte soluço, um soluço constante, há dez dias após realizar um procedimento dentário. A suspeita do presidente era de que fosse um efeito colateral dessa medicação. No dia 5 de julho, o presidente disse aos apoiadores do Palácio da Alvorada que estava falando pouco por ter feito dois implantes dentários no sábado anterior. Dias depois, durante uma entrevista, na quarta-feira da semana passada, o presidente explicou que estava com soluços e que acreditava que a causa eram os remédios. Ele disse o seguinte, estou com soluços já há cinco dias, fiz uma cirurgia para implante dentário no sábado, talvez em função dos remédios que eu estou tomando. Estou aí 24 horas por dia com um soluço forte, falou em entrevista à rádio Guaíba. Melhoras para o presidente Jair Bolsonaro e Deus possa suprir da saúde. Hoje, a Palavra de Deus, a Bíblia diz que a gente deve todo poder dado, até constituído, permitido por Deus. Então, presidente, nesse momento que muita gente apresente ele em orações, mesmo que uns gostam, outros não, mas é o que a Palavra de Deus diz. Todo poder é instituído por Deus. Todo poder é instituído por Deus. Muito bem, olha, é o seguinte, atenção, a notícia é boa, você que mora, atenção, você que mora aí na região sul, na região sul do Brasil, um auxílio emergencial para profissionais do esporte e da cultura, essa categoria que mora no Rio Grande do Sul, atenção, é que o governador Eduardo Leite, ele realizou a apresentação do benefício, cujos recursos são oriundos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, que é o pró-esporte do Fundo de Apoio à Cultura, que é a FAQ, e de convênios com prefeituras. O valor total disponível é de 10 milhões de reais provenientes do Fundo de Apoio à Cultura, sendo que 6 milhões de reais são oriundos da captação realizada por meio da chamada pública SEDAC nº 06, barra 2020, que contou com o aporte das empresas RGE, Natura Cosméticos, SA e empresas Randon. Considerando o investimento dos municípios e o valor disponibilizado pelo Estado por meio do FAC, poderão ser atendidas até 18 mil pessoas com auxílio emergencial de 800 reais, uma categoria com que vão ter direito a receber até 800 reais. Bem, foi realizada a chamada pública para abertura de inscrições, apresentação de propostas e habilitação dos municípios gaúchos interessados em aderir ao regime de co-investimento para concessão do auxílio emergencial aos profissionais da cultura. Assim, ontem, terça-feira, dia 13 de julho, a Secretaria de Estado da Cultura, SEDAC, publicou no Diário Oficial do Estado uma nova lista com a segunda análise dos projetos municipais e escritos e habilitados no edital SEDAC nº 04, barra 2021, chamada pública de co-investimento para auxílio emergencial. A primeira lista foi publicada no dia 8 de julho e pode ser acessada justamente nesse link que eu vou deixar para você no final desse vídeo, aqui embaixo no topo dos comentários. Então, essa chamada pública vai destinar 10 milhões de reais do Fundo de Apoio à Cultura, que é a FAC, para o pagamento de renda emergencial aos trabalhadores da cultura. Cabe aos municípios apresentarem projetos com as suas propostas de investimentos. A adesão municipal é feita por ordem de inscrição até o limite dos recursos disponíveis. Na segunda lista, foram habilitados oito municípios que somam cerca de 1,2 milhão de reais para co-investimento do FAC. Assim, o total de recursos aplicados entre as duas listas chega a 2 milhões de reais. A adesão disponível é cerca de 7,9 milhões de reais a serem destinados a outros municípios. Quais são esses municípios? Atenção, hein? A nova lista dos municípios habilitados e os respectivos valores que serão destinados são esses. Santa Maria terá direito a receber 360 mil reais, lógico, para beneficiar essa categoria, para pagar 800 reais para cada beneficiário. Outra cidade, você é de Boa Vista do Buricá, terá direito a 17,627,000 reais. Caxias do Sul, 600 mil reais. Vale do Sol, 30 mil reais. Venanço Aires, 64 mil reais. Taquari, 40 mil reais. Capão da Canoa, 49 mil e 600 reais. E Camacuã, 116 mil e 393 reais. Portanto, essas são as cidades, tá? Lembro que é um auxílio emergencial gaúcho para o esporte. O benefício será no valor de 800 reais, sendo que 600 reais serão repassados pela Secretaria de Esporte e Lazer e os outros 200 reais virão das prefeituras. O auxílio emergencial gaúcho para a cultura, o valor do benefício para profissionais da cultura também será de 800 reais, resultado do co-investimento de prefeituras e recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Além do valor de 800 reais, também será disponibilizado pelo Rio Grande do Sul Criativo, seis módulos de captação e as pessoas poderão escolher de qual módulo preferem participar. Isso é para que, ao final desse período, essas pessoas tenham também a possibilidade de desenvolver atividades de forma mais facilitada, detalhou a Secretária da Cultura, Beatriz Araújo. Eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados. Os bons exemplos devem ser copiados, tá? Esse aqui é o link que eu vou mostrar para você, o link para você conferir, você que tem interesse, tá? Dá uma olhadinha aí, esse aqui é o link, tá? Termo de apostilamento, a UTRC, Porto Alegre, esse aqui foi na quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, assunto, contrato, expediente, enfim. Aqui aparecem os projetos habilitados, as prefeituras, tá? Como você está conferindo aí. Muito bem, aqui é a parte mais burocrática, né? Da coisa, aqui do projeto. Mas é o link para você que tem interesse em conferir os detalhes, tá? Ó, você queria um projeto desse, um auxílio desse também? Auxílio de 800 reais no seu estado, na sua cidade? Esse caso são oito cidades no Rio Grande do Sul, mas poderia ser também no seu estado. Você concorda? Se o seu governador está aprovando algum tipo de ajuda como essa, para essas categorias, comenta aqui, tá? Ou o governo do seu estado, ou o governo da sua cidade, né? Prefeito, governador, estão aprovando, estão prorrogando alguma ajuda? Pagaram algum tipo de auxílio? De algum cartão alimentação? De cesta básica? Comenta aqui, a cidade que você mora, se está tendo esse tipo de ajuda, se você está acompanhando pela imprensa local, se vai ter uma prorrogação, enfim. É importante. A gente sempre cobra que a pandemia não acabou. O governo federal prorrogou mais três parcelas, poderá prorrogar mais cinco, caso seja necessário. Chegue em outubro e a pandemia consista, né? Permita que tenhamos pelo menos 70% da população adulta vacinada, mas se não for vacinada, o próprio ministro Paulo Guedes disse que poderá ter uma outra prorrogação, depois de outubro, poderá ir novembro até dezembro, enfim. Mas aí o governo federal está fazendo a sua parte, prorrogou. E o seu governador e o seu prefeito estão ajudando? Se ajudaram, vão prorrogar? Vamos cobrar isso. É interessante. Você concorda? Então dá a sua opinião e compartilha, tá? Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog. Blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.